Opa, mais um vídeo aqui no canal. Nesse vídeo vou mostrar Chevrolet D10 à venda no Brasil até 20 mil reais. Eu fiz uma seleção com algumas Chevrolet D10, a maioria delas com carroceria de madeira, todas a diesel, lógico, D10. E também algumas cabine dupla. Agora bora para o vídeo. A primeira é uma D10, ano 1981. Troco por carro de passeio 2010 para cima. Volta diferença à vista. Caminhonete a diesel 2019 no verde, trabalhando e bem. Viagem recente, BH e Ribeiro, perto. Diz a descrição. Uma D10 na cor vermelha, com carroceria de madeira. Pintura não está muito boa. Os pneus aqui não dá para ver. Aqui tem foto dela na atividade, transportando mudança. Tem foto dela na roça também, carregando capim. É um carro bom para quem tem sítio, quem tem terreno, fazenda, etc. Ano 1981. Essa D10 encontra-se em Belfort Rocha, Rio de Janeiro. E o preço é 13 mil reais. A próxima é uma D10, 1981, cabine dupla. A cor aqui eu estou em dúvida. Não sei se é branco, se é bege. Até porque, dependendo da luz, está mais parecido com o bege. Um bege bem claro, quase branco. Enfim, motor e caixa de primeira qualidade. Placa de missão velha. Vendo ou troco em Moto Bros, Fan ou Titan 150. Diz a descrição. Cabine dupla com a capota. Cabine dupla, duas portas, original. Não tem nenhuma foto interna. Os pneus, ao que parece, são pneus que estão meia-vida. Pneus radiais. Faróis de milha. Tem direção hidráulica. Essa D10 encontra-se em Brejo Santo, no Ceará. E o preço é 16 mil e 500 reais. A próxima é uma Chevrolet D10, ano 1984. Vendo ou troco por caminhonete pequena ou carro bom. Diz a descrição. Essa D10 tem direção hidráulica, ano 1984. É uma última série, cabine dupla. Não é cabine dupla de fábrica, pelo que vemos aqui. Ela tem uma parte traseira aqui mais alta da cabine. Então, aparentemente, não é cabine dupla de fábrica. Ela tem rodas da D20, rodas de 15 polegadas. Rodas de aço, com pneus radiais. A pintura está razoável, pelo que vemos aqui. Não tem nenhuma foto do interior, nenhuma foto do motor. A cor é azul. Azul escuro. Essa D10 encontra-se em Juiz de Fora, Minas Gerais. E o preço é 17 mil reais. A próxima é uma D10 Diesel. O ano que tem aqui é 1980. GMD10 Chevrolet Diesel. Motor revisado. Pneus meia-vida. Recém-reformada. Sendo pinturas, carroceria e lataria. Diz a descrição. Na cor vermelha, ela tem quatro faróis na frente. Carroceria de madeira. Pintura está até boa. Rodas de aço pintadas de preto. Carroceria aparentemente boa. Pneus meia-vida. Motor Perkins. O ano é 1980. Essa D10 encontra-se em Palmas Tocantins. E o preço é 18 mil reais. A próxima é uma Chevrolet D10. Ano 1975. O ano que tem aqui é 1975. Então, é uma C10. Que foi adaptado o motor de D10. Porque 75 não existia ainda a D10. Só tinha a opção a gasolina. Na cor azul. Com carroceria de madeira. Pintura está razoável. Pelo que vemos aqui. Está até boa. Até para o ano dela. Carroceria aparentemente boa. A lanterna traseira aqui está quebrada. Do lado esquerdo. Parte interior está... Não está muito boa. Mas até por causa do ano. E que é um veículo de trabalho. Está razoável. Não está tão ruim assim também. O volante aqui é que está um pouco feio. Parece até... O carro que o airbag estourou. O volante aqui é um volante de D20. D20 primeira série. Tanto a carroceria quanto a cabine são... Pintadas da cor azul. Vendo ou troco. Ótima D10 Diesel. Motor Perkins. Muito boa. Pelo ano dela. Diz a descrição. É o ano que tem aqui nas características. É 1975. Então se for é uma C10. Porém. Motor Diesel. Se você não viu. O vídeo que eu fiz sobre C10 à venda. Está aparecendo no card aí. Dá uma olhada lá no vídeo. Eu vou deixar aí na descrição também. Que eu fiz C10 à venda também. Nesse canal. Algumas com motor a diesel também. A maioria com motor a gasolina original. Mas também tem umas com motor a diesel adaptado. Essa caminhonete encontra-se Vitória no Espírito Santo. E o preço é 18.500 reais. A próxima é uma D10 79 Diesel. Original. Direção hidráulica. Mecânica ótima. Carroceria semi nova. Documentos em dia. Só transferir. Diz a descrição. Essa aqui não está muito boa de pintura. O ano é 1980. Já tem direção hidráulica. Carroceria está muito boa. Pelo que vemos. A pintura aqui não está muito boa. Está precisando de funilaria. De pintura. Uma carroceria está semi nova realmente. Pneus meia vida. Pelo que vemos aqui. Nas fotos. Aparentemente meia vida para menos. A carroceria está muito boa. Inclusive o assoalho dela. Muito boa mesmo. Só funilaria e pintura. Que tem que dar um trato. Essa D10 encontra-se em Campo Grande. Mato Grosso do Sul. E o preço é R$ 18.500. A próxima é uma D10 1984. Vendo ou troco. No estado em que se encontra. Diz a descrição. O ano 84 é das últimas. Pintura sai blusa. Nas cores bege e vermelho. Parte interna está mais ou menos. Volante original. Está faltando aqui os forros de porta. Tem um rasgadinho aqui no banco. Eu acho da hora esse tapete vermelho aqui por dentro. Bem clássico dessas D10. Muito da hora esse tapete vermelho. A carroceria é aparentemente boa. A pintura também está razoavelmente boa. Só para choque. Que não está muito bom. Mas é um carro de trabalho mesmo. Pneus pelo que vemos aqui estão meia vida. Não está tão bom assim de pneus. Essa D10 encontra-se em Serrinha, Bahia. E o preço R$ 19.000. A próxima é uma D10. Ano 1981. Quatro marchas. Motor Perkins. A diesel original. A carroceria em excelente estado. Mecânica e câmbio em excelente condição. Pneus de minha vida. Cabine com pintura nova. Direção manual. Diz a descrição. Coloco aqui direção manual, mas é direção mecânica. Não é direção hidráulica. Na cor branca a pintura realmente está muito boa. A carroceria também está muito nova. Rodas pintadas de preto. Rodas de aço com pneus diagonais. Não são pneus radiais. Aqui o motor está um pouco sujo. Até a parte interna também está muito boa. Foração dos bancos. Foração dos bancos está boa. A parte do painel também aqui está um pouco feia. Faltando algumas coisinhas. Mas é um carro de trabalho. É um carro que já tem 39 anos de idade. Está muito bem conservado esse carro. Essa D10 encontra-se em Londrina, Paraná. E o preço é R$19.990. A próxima é uma D10. Ano 1984. Direção hidráulica. Cardano de D20. Turbinada. Ano 1995. Documento 2020 pago. Tudo certinho. Faz 20 anos que eu tenho este carro. Diz a descrição. É mais um 84 com carroceria de madeira. Pintura sai blusa. Nas cores bege e verde. Pneus aparentemente meia vida. Pintura está razoável. Carroceria também está razoavelmente boa. Pneus radiais na frente. Pneus diagonais na traseira. Rodas de aço. Não tem nenhuma foto interna. Nem foto do motor. Direção hidráulica. Essa D10 encontra-se em Vitória de Santo Antão, Pernambuco. E o preço R$20.000. E para fechar o top 10. Chevrolet D10. Ano 1981. Em ótimo estado de conservação. Pneus bons. Mecânica e lataria excelente. Carroceria boa. Documentação em dia. Não aceito troca. Medidas da carroceria. 2,40 de comprimento. Por 1,95 de largura. E 50 centímetros de altura. Diz a descrição. Essa D10 é na cor bege. Pneus minha vida. Rodas de aço. Pintura está boa. Assim como a carroceria. Pintura razoavelmente boa. Carroceria também está razoavelmente boa. Só a pintura da carroceria que não está muito boa. Mas a parte estrutural, pelo menos nas laterais, está boa. E na parte da tampa traseira que está um pouco mais fraca. O assoalho aqui não tem nenhuma foto. Eu acho que de todas as D10 que eu vi até agora. Nesse vídeo. Essa aqui está com os pneus melhores. A gente nota que é um carro de fazenda. Está aqui embaixo de uma cobertura. Um trator do lado. Essa D10 1981 encontra-se em Pedregulho, São Paulo. E o preço é R$ 20 mil. Obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Se você gostou, deixe seu like. Se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Nesse botão vermelho abaixo. Ative o sininho de notificações. Deixe o seu comentário. A sua sugestão para o próximo vídeo. Continue assistindo um vídeo aqui no canal. Conheça o meu canal Universo Picape. Conheça o meu canal Universo Truque. Os links estão na descrição. E no primeiro comentário fixado. Obrigado e até o próximo vídeo. Abraço. Obrigado.